Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania ao Vivo para todo o Rio Grande do Sul. Pois as manifestações de junho de 2013 ainda são objeto de estudo e de muita análise. Por diversos motivos, os brasileiros estão se manifestando nas ruas e espaços públicos. No entanto, a cada mobilização há confronto com a polícia, muitas vezes falta de apoio de outros setores. Tem a questão da mídia. Mas qual o poder? Qual o verdadeiro poder dos protestos populares? O que podemos aprender com as mobilizações na França ou até mesmo aqui na nossa vizinha Argentina? Esse é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o jornalista, doutor em Ciência Política e professor Bruno Lima Rocha. E também conosco, jornalista, colega da FM Cultura, mestre em História e doutorando em Comunicação, o Marcelo Parker. E você que está aí nos assistindo, você é sempre muito bem-vindo a participar do programa aqui ao vivo, seja através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou seja através do telefone e vendo a sua pergunta aqui ao vivo através do 3230 1530. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos vocês também ao Cidadania aqui, que é muito bom, um prazer grande recebê-los aqui no programa. E queria falar assim, primeiro a visão de vocês, Bruno, especificamente, o que que se tirou, o que que, da tua área, né? Como tu vês assim, como foi? Os manifestos lá de 2013, de junho e trazendo para cá, o que que se aprendeu, o que que se, de proveitoso se tirou nesse sentido? Bom, boa noite Marcelo, Lena, quem está em casa nos vendo. Eu entendo que, por um momento que a gente vive, teria sido a primeira vitória das esquerdas eleitorais e não eleitorais numa era marcada pelo lulismo. O lulismo, como diz o professor André Singer, seria aquela faixa de votos que o PT tem de 35%, mais os 20% a 25% de votos que o fenômeno Lula traz. Policlassista, de aliança de classe, um pacto conservador com melhoria de condições materiais de vida. Isso, por um lado, melhorou nossas vidas materiais, é inegável isso, e por outro, nos deixou profundamente desorganizados socialmente. Então, o que que a gente teve em 2013 no Brasil? O exemplo que grupos de minoria sejam partidos legais eleitorais, como exemplo, o PSTU e o PSOL, sejam grupos não eleitorais, embora muito constituídos, como a FAG e outros mais. Quando organizados, conseguem galvanizar um direito coletivo. No caso de Porto Alegre, foi bem concreto. Foi o aumento da passagem, que era uma decisão dita como irreversível pelo Poder Público Municipal, e aí a pressão popular fez com que a justiça brecasse o aumento. Então, isso é um modelo clássico de reivindicação popular. Esse GD já começou bem antes de junho, né? Bem antes de junho. Foi bem por essa época, dois anos atrás. Justamente. Só para fazer essa cronologia, a partir desse momento, Rio e São Paulo replicaram as mesmas lutas, foi obtida a vitória em São Paulo, e uma vez que algo é obtido em São Paulo, repercute nacionalmente. E a partir daí, a gente entra com novas temáticas e novos temas. O que organizou aquelas pessoas, para aquela vitória pontual, que deu aquela confiança, depois extravasou para multidões que às vezes eram desorganizadas, foi a vitória pontual. Por isso que começou com a questão dos 20%. Justamente. Ou não é 20 centavos, é por direitos. 20 centavos, 20 centavos. Porque, na verdade, o que está se questionando? Qual é o poder do Estado de impor um aumento para garantir a margem de lucro de um agente econômico, sendo que a concessão é pública, o interesse é público. Então, o interesse da maioria só se faz sentir quando na ação direta popular é reivindicada a democracia. A grande lição, no meu entendimento, foi essa. Marcella, e na tua visão, o que se trouxe de lá, até especialmente na relação com a comunicação em si? Eu acho, Lena, que é meio equivocado a gente ver os eventos de junho de 2013 isolados da história. E esse é um dos pecados, é um dos crimes que a imprensa costuma fazer, que é tirar a historicidade dos fatos. Porque, se a gente pegar o MPL, por exemplo, o Movimento Passe Livre, que foi quem possivelmente tenha acendido a fagulha, que depois se tornou tudo que a gente sabe, o MPL foi fundado aqui em Porto Alegre, durante uma edição do Fórum Social Mundial, em 2005. Baseado em fatos que ocorreram em 2013, 2002, em Florianópolis e Salvador, de manifestações de rua, principalmente de estudantes, contra o aumento das passagens. Então, assim, aquilo que aconteceu em 2013, na verdade, aconteceu porque uma luta diária e silenciosa, e silenciada pela imprensa, porque a imprensa não costuma dar espaço aos movimentos sociais, a não ser como a gente conversou antes, quando há uma obstrução no trânsito ou quando há algum tipo de depredação, a ação dos movimentos sociais, ela tende a ser silenciada. E em 2013 aconteceu que ela veio à tona e não deu mais para silenciar. Inclusive com outras formas de mídia, né? Exatamente. Com outras formas. Os chamados mídia-livristas, né? Exato. E eu acho que junho de 2013 também não acabou em junho de 2013. Então, se a gente pegar na sequência, ali em julho, nós temos ocupações de câmaras de vereadoras em todo o país. Se não me engano, a primeira foi em Santa Maria, ainda no finalzinho de junho, mas depois a gente teve em Porto Alegre, várias capitais. Teve aquele cerco à Casa do Cabral, no Rio de Janeiro, que durou semanas. Nós tivemos agora, em setembro, um plebiscito para eleger uma constituinte para a reforma política, que também não teve nenhuma divulgação, né? Ao contrário da TVF, da Fimicultura e outros veículos públicos, né? Então, muitas coisas têm acontecido, né? E essa série de ocupações que a gente vê, desde ocupações por moradia, até ocupações de espaços públicos para transformar aqueles espaços em realmente públicos. Sim, o Vaga Viva. Exatamente. Eu sei que Cidadania já trouxe muita gente aqui para falar sobre isso. Essa ideia, assim, de ocupar um espaço público para promover atividades culturais. Então, eu acho que o que aconteceu em 2013, claro, não com aquela magnitude de pessoas na rua, mas vai muito além, antes e depois de 2013. Para mim, é um processo ainda inacabado. Mas você trouxe uma coisa nova, assim, que eu abri até o programa falando das manifestações, mas falando de manifestações, de reivindicações e tu trouxeste formas variadas, né? E vocês trouxeram a questão da história. Se diz que o brasileiro é acomodado, se diz que o brasileiro se diz, né? Mas tem uma coisa que fala e que parece que quando tem um manifesto, é caso de polícia, é notícia porque impede o trânsito e coisa e tal. Como é que vocês veem, primeiro, a presença da mídia e essa questão da gente não se manifestar? Que os argentinos fazem panelaço e que aqui não tem. Como é que vocês veem essa questão? Eu entendo que tem dois aspectos diferentes. Primeiro, realmente, a nossa cultura política não é participativa. Por quê? Porque o Brasil foi criado a partir de um pacto oligárquico, né? José Bonifácio, que era abolicionista, fez um acordo com oligarcas e monarcas, desculpa, aristocratas ilegais, porque compravam títulos da nobreza portuguesa para poder bancar a nobreza no Rio. E o grande acordo foi unidade territorial com o regime escravocrata. Então, a gente tem uma grande dissociação no Brasil da esfera política oficial, das questões sociais e lutas diretas. Ao mesmo tempo que a gente pode dizer que houve um descenso de mobilizações, infelizmente, boa parte do Brasil ainda são territórios de não-justiça. Por exemplo, no auge da colonização portuguesa, espanhola e holandesa, tivemos 100 anos de clima dos palmares. O povo brasileiro não é constituído por ser elite política e suas representações. E tem uma outra trajetória histórica também. Quando chegaram no Brasil os primeiros sindicalistas, o que se dizia? A questão social é um caso de polícia. O que é que se dizia? Que o brasileiro é pacato, ordeiro e cordial, e esta é uma flor exótica que vende navio com os imigrantes. Primeiro que é mentira que boa parte dos líderes que indicaram no início do século XX eram brasileiros natos, negros ou, inclusive, alforreados. E segundo, é que as ideias de liberdade, igualdade, etc., já estão no continente americano e nesta região aqui, pelo menos desde a chamada Revolução Antiguista de 1810. O que tem no Brasil é uma dissociação, no meu entendimento, pelo menos, entre as causas dos interesses do povo, que são diretas, e as suas estruturas de intermediação, que são muito distantes. Por isso não me representa. Por isso não me representa mesmo. Vamos criar outro partido, outra legenda agora, e por puro interesse oligárquico e fisiológico. Mas não representa mesmo, é conta de chegada. É que a frase não me representa, né? Sim, porque esse é o grande problema. A representação indireta, ela não basta para a democracia. A democracia é o mando do povo, é o cratos do demos. Então, o povo brasileiro tem cara, tem cheiro, tem voz, tem sotaque, tem historicidade, como aí falou o colega, e que não se entende, não se vê representado apenas pela urna indireta. Por isso que tudo é um caos. Agora, de uma democracia viva, ela é feita por reivindicações diretas e massivas, e não por uma pasmaceira do cotidiano, ou essa correria louca pós-foradista de consome, trabalha, consome, trabalha, estuda, e paga a conta no final do mês, quando paga. Marcelo, essa questão aí da... Não, eu acho que a gente pode também abordar isso da passividade ou não, assim, olhando um pouquinho pelo lado das classes, né? Talvez a gente possa dizer que a classe média brasileira seja acomodada, e talvez isso... A gente tem que entender que 20, 21 anos de ditadura militar deixam sequelas no comportamento político. E, por exemplo, assim, eu convivo na universidade com pessoas de uma geração mais nova que a minha, e eu acho fantástico, assim, porque tem a questão geracional também, embora sejam também de classe média, e talvez até por toda essa questão tecnológica, a política, ela não está no tempo que a gente vive hoje. Ou seja, as decisões, elas são tomadas naquelas reuniões do Congresso, que a gente sabe como funciona, e essa instantaneidade das redes sociais, elas trazem inquietação a essas novas gerações. Então, elas não se sentem representadas, as pautas que chegam até o Congresso, elas, quando são pautas sociais, elas tendem a ser engavetadas. Isso leva, a meu ver, entre outras coisas, a essa ação direta, que é ocupar as ruas. Então, o Congresso foi ocupado, né? Exatamente. Agora, eu me lembrei da imagem, foi muito forte, né? Eu estava me dando conta agora há pouco, a gente associa isso muito a ser pacífico com não se manifestar. Será que a gente pode dizer que não são pacíficos pessoas que tomam uma praça para promover atividades culturais, como a gente tem visto acontecer? Isso deixa de ser pacífico por causa disso? Não. Mas é uma atitude política. Ocupar um espaço público e torná-lo realmente público é uma ação política, né? E essa geração nova que me traz muita esperança, as pessoas que estão com 20 e poucos anos hoje, até os mais novos, eles têm essa experiência da ação direta como uma vivência, né? Que é uma coisa que vai contra a lógica do capital, porque a gente paga até para respirar hoje, né? Então, assim, tu ocupa e tu faz atividades gratuitas, né? Isso não é à toa, isso incomoda muito. Isso é uma tendência mundial? Isso é uma coisa que está acontecendo? Que a gente está entrando, ocupem o Wall Street, ocupem ruas, ocupem o Cais do Porto? Por isso que eu trago esse componente geracional, assim, eu acho que é uma tendência mundial, assim. E, claro, em lugares com muita repressão, como no Oriente Médio, assim, a gente vê que antes de chegar nesse ponto que talvez nós estejamos, assim, de ocupar uma praça, uma atividade cultural, tu tem o confronto com o poder para transformar a sociedade, né? E qual é o poder disso? Qual é a nossa frase de hoje? Esse poder, isso consegue dialogar? Agora tu falasse do poder e eu vi aqui que está aparecendo no vídeo o poder das manifestações sociais, a nossa frase de hoje, mas como isso dialoga realmente com o poder, com as autoridades, com os governos? Bom, aí... Se é que dialoga ou pressiona? No mínimo pressiona. Então, me diga um direito brasileiro e eu te falo qual foi a conquista e o momento onde a gente foi conquistado e arrancado. No Brasil e na América Latina, nada foi dado de graça nesse continente. Esse é o princípio que a gente tem que entender. Ah, Getúlio Vargas fez a CLT em 32, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei nada, ele reconheceu 40 anos de lutas sindicais que não eram reconhecidas. Esse é o nível que a gente tem que chegar. O que nós temos direitos básicos, pela força de trabalho, direito à moragem, direito à cidade, tratamento da criança e do adolescente, foi fruto de luta coletiva, de forma direta ou indireta. Agora, sim, respondendo a tua pergunta, eu entendo que esse poder de mobilização, ele sempre vai ter um refluxo, ninguém vai viver na rua, né? Só um delírio filosófico vai pensar isso, né? Milhões nas ruas, vai ter uma epidemia, vai defecar na rua e a pessoa vai morrer. O que tem que ter nesse refluxo das manifestações, instâncias permanentes, onde quem organiza quem está indo para a rua, quem organiza quem está pressionando por direitos coletivos, entra numa condição de diálogo e de acordo básico. Então, por exemplo, que os atos de junho transformem-se em instâncias permanentes de coordenação, como Porto Alegre tem o bloco, mas outras cidades não têm. Espaços permanentes de coordenação de luta pelo direito à cidade. Por exemplo, vindo para cá, quem pega a orla vê símbolos internacionais. Eu não fui consultado para isso, não pago imposto em Porto Alegre. Eu não quero o logotipo de uma transracional que está em 100 países, no meio de uma orla que, quem sabe, ninguém é dono do Guaíba. Esse nível de tensão social entre a privatização do espaço público e a mercadoria, a mercantilidade da nossa vida cotidiana, isso aí só se transforma de duas formas, no meu entendimento. Ou a gente tem a intenção de alocar tempo para se organizar e para participar de lutas coletivas pelos direitos coletivos, ou então serão explosões a cada tanto, quando bem falou o Marcelo, quando a coisa ficar por aqui, a gente está agoniado porque, por exemplo, quarta-feira passada aumentaram a taxa de juros no Brasil, vai custar 6 bilhões de reais no orçamento. Eu não fui consultado, o Congresso Nacional que foi eleito, que já não é grande coisa, não foi consultado, falou que é uma decisão técnica, técnica para quem? Esse é o limite da democracia que eu acho que ninguém atura mais. Marcelo quer dizer alguma coisinha? Não, concordo totalmente com o professor. Tem que se chegar a novos modelos de deliberação, de participação, que não apenas no momento do voto. Isso é algo que está caindo de maduro. Sim, é que a reforma política, que se tanto discutiu também na época, se começou uma discussão, mas ela não... Foi resultado dessa pressão e no que as ruas voltaram ao seu fluxo normal, seis meses depois, os deputados aumentaram seus próprios salários. Eles não conseguiriam ter feito isso em junho ou em julho. Tanto que eles propuseram até reformas e debates de reformas. Mas eu já volto a conversar com vocês, agora é a hora da gente fazer o nosso intervalo, um intervalo bem rápido, já voltamos aqui com o Cidadania. O poder das manifestações populares é o tema do programa de hoje. Nós estamos recebendo o jornalista, doutor em Ciência Política e professor Bruno Lima Rocha e o jornalista da FM Cultura e Historiador e doutorando em Ciências Sociais, Marcelo Parker. Mas antes da gente voltar a conversar aqui com eles, nós vamos hoje conferir uma dica, uma dica cultural que a Mariana Bayer lhe trouxe para o programa desta noite, e principalmente o pessoal da Serra Gaúcha, quem está aí na Serra Gaúcha acompanha muito bem essa dica da Mariana. Olá, a minha dica de hoje vai para o pessoal da Serra Gaúcha, pessoal de Veranópolis. Está acontecendo todos os sábados a tradicional feira do vinho doce, agroindústria e artesanato. O evento acontece desde 2001 na cidade e é bastante aguardado. Além do tradicional vinho doce, você pode conferir as delícias da produção colonial. Lá você encontra uvas, pães, cucas, bolos, salames e uma infinidade de produtos que vale a pena conferir as delícias da produção colonial da nossa Serra Gaúcha. Essa é uma oportunidade importante para os comerciantes e feirantes locais divulgarem a sua produção e conquistarem novos fregueses. O pessoal que está passeando na Serra Gaúcha não pode deixar de conferir essa feira, que acontece todos os sábados, sempre no turno da manhã, das 8 horas da manhã, às 11h30, em Veranópolis, na Praça 15 de novembro. A expectativa para esse ano é que sejam comercializados mais de 13 mil litros do vinho doce. O vinho vai ser vendido em garrafas de 2 litros e vai custar apenas R$ 6,00. Ou seja, o valor é bastante acessível, vale a pena conferir. Quem estiver passando pela Serra Gaúcha pode dar um pulo em Veranópolis e conferir esta feira, que vai acontecer todos os sábados até o final de fevereiro. Com a dica de hoje, Mariana Baierle para o Cidadania. Dada a dica da Mariana, vamos continuar aqui o assunto, com o professor Bruno, com o Marcelo, colega da FM Cultura. Qual é a opinião de vocês, vocês como jornalistas, vocês que pesquisam muito essas questões, principalmente sociais, qual é o papel da mídia? Esse meio termo que a mídia faz aí, essa intermediação que a mídia faz com os movimentos sociais e a própria sociedade? É sempre um tema delicado. Se eu não me equivoco, ao longo dos últimos 12 meses, acho que é a quarta vez que eu discutisse nesse programa. Ou seja, enquanto eu discutei com o problema, o problema continua, né? Continuamos. Eu entendo que tem um grande problema, que é a permanente confusão entre a linha editorial e a reportagem. E também tem um problema que aí, creio que não é a indústria que gera isso, embora a indústria seja beneficiada com isso, que é a profunda desinformação da maioria dos colegas que estão hoje na cobertura de movimentos sociais ou lutas diretas. Vou te dar um exemplo muito concreto. A maioria, pelo menos daqueles que eu conheço, e olha que eu não estou falando só do Rio Grande do Sul, não. Não consegue identificar as tendências políticas que operam no interior de sindicatos e movimentos sociais. Sequer suas siglas. Ou seja, é como você vai cobrir a Assembleia e não sabe qual é a bancada do líder do partido. Porque é proporcionalmente a mesma coisa. Então, isso gera uma profunda desinformação. E a outra, que eu acho que poderia ser o nosso ponto de partida, é uma visão que tende a criminalizar. Como se houvesse uma ordem constituída. Como se houvesse o trânsito comum. Como se houvesse uma cobertura do trânsito. É, olha, o trânsito foi interrompido porque temos 500 pessoas na rua. Não, os moradores do bairro tal, porque estão sem água, interromperam o trânsito. A conjunção é distinta. Porque, a partir do momento que a gente pensa no interesse coletivo, tudo bem, temos milhares de pessoas que andam de ônibus, mas a reivindicação pela falta de água de um bairro certamente vai ser de 15, 20 outros mais. Só que no momento que você coloca uma anomalia o protesto, logo por tabela já está criminalizando. Tem um texto clássico do Humberto Eco, de 71, falando isso. O problema continua. Antes eu nasci já tinha esse texto, o problema continua. Então, a gente vê que realmente é uma tensão permanente dos grupos de mídia. E cria uma tensão até de quem está acompanhando. Pois é, e aí também, até para encerrar a minha fala, eu tenho outro problema. E aí na ponta, em quem que estoura? No repórter. Naquele que está com a canopla, que está correndo no meio da rua. Tanto que em 2013 os grupos de mídia foram atacados fisicamente. Eu entendo que isso é um absurdo, um equívoco, mas isso acontece, porque paga o trabalhador pelo empregador. Marcelo, essa questão da mídia e desse... É, não, eu acho que a... Tu perguntou antes se nós estaríamos... Se seria uma tendência mundial, como as coisas têm acontecido. E a criminalização de movimentos sociais de protestos também é uma tendência mundial. A Espanha aprovou, semana passada, retrasada, uma lei que inviabiliza completamente o que aconteceu em 2011, o movimento dos indignados. Eles chegaram mais fundo do que nós, em termos de reprimir. Inviabiliza a manifestação de rua, assim, com penas muito, muito fortes de prisão. Aqui a gente tem... O maior exemplo é o das prisões na véspera da final da Copa, em 2014, que foi feito... Enfim, foi uma prisão preventiva, foi feita na véspera, afinal foi no domingo, eles prenderam, se não me engano, 23 ativistas no sábado. E foi feito um grande circo midiático em cima disso, principalmente para os jornais do Rio e São Paulo, e, claro, os canais de televisão que são nacionais. E aí depois revelou-se que a fonte que levou todas aquelas pessoas à prisão era uma namorada que tinha sido traída ou abandonada por um dos ativistas que namorava uma outra ativista. Então, assim, muitos preceitos jurídicos têm sido absolutamente ignorados de 2013 para cá. E aqui a gente teve leis, assim, leis de proibição de máscara, vários cercamentos jurídicos, e aí tu vê o poder político aliado ao jurídico para reprimir esse tipo de coisa. Então, isso, para mim, é uma das explicações para nós não termos muitas pessoas na rua. E qual é a tendência agora? O que vocês acham? Até a gente está chamando esse assunto, muito em função de que o movimento das passagens, o bloco de luta já está se manifestando, a gente tem acompanhado nas redes sociais, já tem, assim, aquele começo, final de janeiro, tem a questão das passagens, e aí se aumenta ou não. Vocês acham que existe uma tendência favorável que haja manifestações, até a questão econômica do país, não sei o que que... Tem como fazer projeção? Falamos do passado. Tem como fazer um pouquinho mais? Eu entendo que em escalas locais, sim. Enquanto esses organismos de coordenação, como, por exemplo, o bloco de lutas em Porto Alegre, que, embora tenha tensões internas, eu acho que é exemplar para o país. Conheço um pouco a política do Rio e São Paulo, e lá não tem esse grave entendimento. E aqui a gente até também está me lembrando, né, que teve manifestantes que se candidataram, que foram candidatos a cargos políticos. Sim, aí os seus partidos pegam essas lideranças públicas, e no meu entendimento, equivocadamente, as queimam de forma muito prematura, lançando-as como intermediários profissionais, aí trocam o Seifo meia dúzia. Mas, enquanto a gente tiver mecanismos como o bloco aqui em Porto Alegre, com um grau de tensão razoável interna, e como podendo organizar para uma luta direta, é possível que pontualmente se massifique. Mas o problema é que essas grandes medidas que estão sendo tomadas, como essas MPs agora, 665, 664, essas que cortam direitos, aumentam carga impositiva, mexem no FGTS, esse tal do pacote de maldades, como está sendo dito na mídia de Rio de São Paulo, esse poder de reação nós não temos, porque não tem um nível sindical organizado a exemplo da combatividade que tem o direito à cidadania, o direito à cidade. Essas novas pautas, que o Marcelo colocou, que são fenômenos mundiais, Sim, da ocupação pública. Elas são muito mais aguerridas do que as pautas do cotidiano, que são muito mais estruturais. Então, por exemplo, por que o aumento da passagem é complicado? Porque é uma pauta estrutural, certo? Agora, quando a gente vê os direitos e as conquistas da força de trabalho sendo atacadas, como estão sendo atacadas desde o início do ano, na verdade, desde o final do segundo turno, e não tem uma reação, nem tem uma mobilização para reagir, aí a gente vê esse vazio político. Então, realmente, em nível local, eu creio que sim, em nível nacional está difícil. Marcelo, tu acredita? Eu acho muito difícil, Lena. Acho que o grande desafio dos movimentos sociais é o apoio das classes mais baixas, C, D, E, não sei como a gente poderia... Porque, se a gente for pensar bem, são para essas pessoas que os movimentos lutam. São para os direitos daqueles que não têm direitos ou que têm muito pouco. Só que, assim, isso que os jovens de classe média descobriram em 2013, 2014, que a nossa polícia é extremamente violenta, a periferia já sabe desde sempre. Então, é muito difícil ter o apoio dessas pessoas. Porque, se um jovem de classe média toma tiro de borracha da polícia, o da periferia, o tiro não é de borracha. Então, esse é um grande desafio que eu acredito. Porque, para mim, isso é muito claro, é para essas pessoas que os movimentos sociais agem. Sabe? A classe média, tudo bem, tem problemas, poder ser melhor, poderia, mas sobrevive. As elites nem se fala. Mas é para essas pessoas lá de baixo. E eu sinto essa dificuldade. Eu acho que é um medo. E, enfim, não tem como condená-los pelo medo de se manifestar, porque a realidade deles é muito diferente. A gente não faz nem ideia do que eles passam, não só pelo traficante, como está na mídia, mas pela ação da polícia nas periferias também. Para finalizar, não? Não, entendo que a gente teve nesse país ganhos absurdos. O Marcelo foi muito feliz agora. O lema no Rio era a polícia que reprime na avenida mata na favela. Então, o caso do Amarildo, para mim, foi exemplar. Porque mortes, assassinatos como o do Amarildo eram diários no Rio de Janeiro. E passaram a ser eventuais, passaram a ser casos pontuais. Ou seja, a população organizada conseguiu abraçar uma causa coletiva, transformar em direito fundamental, que era uma repressão sistemática de um Estado corrompido, como é o Estado fluminense, e transformar num caso único. Então, a gente tem muita esperança ainda a partir dessa conjunção que o Marcelo falou, entre quem está desorganizado e quem está organizado. É certo. Bruno, tu fala a ST aqui. Nós já falamos nesse assunto e voltaremos a falar com certeza, porque não se esgota, né? É um programa diário. A gente, com certeza, precisa de vocês para entender até mais tudo isso que acontece. Muito obrigada, por hora, pela vinda de vocês. Obrigada a você, pela sua companhia, pela sua parceria essa noite. E o Cidadania volta na segunda-feira, no mesmo horário, sempre com todos os assuntos aí do interesse à nossa comunidade. Uma boa noite, bom final de semana. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.